Amanhã é o último dia da maior liquidação de todos os tempos. Ofertas bombásticas, descontos de até 50%. Smart TV LED 40 polegadas por R$ 1.599 à vista. Notebook positivo por R$ 899 à vista. Garrafa térmica ou máquina de cortar cabelo por R$ 19,90 à vista cada. E ainda celular por R$ 49,00 à vista. Conversor de TV digital por R$ 69,00 à vista. Liquidação de verdade é nas lojas Colombo. Só até amanhã.